Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Inter aqui no nosso Central Grenal. Hoje à noite, sabadão, teve o grande jogo, o grande clássico do futebol brasileiro, Inter e Corinthians no Beira Rio. Acabou empatado em 2x2 com o gol do Colorado no finalzinho do jogo. Acontece que esse gol teria causado um grande tumulto no vestiário do Inter. Mas será que começou aí? Eu tenho informações pra vocês e nós vamos ver com imagens ainda aqui nesse vídeo tudo o que aconteceu na ordem cronológica. Pra começar, se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre a dupla Grenal, sobre o Colorado. Vamos começar a entender isso tudo? Vamos lá. Finalzinho do segundo tempo ali, dos seus 53 já, o prisão deu 9 minutos de acréscimo, o Ener Valencia vai lá, faz um cruzamento da direita pra esquerda, o Luiz Adriano de cabeça acaba empatando o jogo em 2x2, sai correndo pra comemorar ali com seus colegas, comemorar com a torcida, e depois o juiz acaba terminando o jogo, porque já tava em cima do laço, já era 53, tava virando pra 54, já ia terminar os 9 minutos de acréscimo. Nesse tempo em que o juiz termina o jogo e tudo mais, e o Luiz Adriano começa a caminhar até o meio de campo, o juiz terminou o jogo, ele vai até o Luxemburgo, cumprimenta o treinador, e nessa questão vem o Ener Valencia, cumprimenta um colega, vai até o Luiz Adriano, com o dedo em riste faz uma cobrança ao seu colega, ao jogador, e depois sai caminhando em direção ao meio de campo. O Luiz Adriano, ao que parece nas imagens, pelo menos ficou sem entender nada, vai atrás do Ener Valencia, tenta conversar com ele, entender e fala algumas coisas pra ele, o Ener Valencia mantém a sua pose dura ali, bravo com algo, não sei se talvez pelo Luiz Adriano ter comemorado, ter ido até o Vanderlei Luxemburgo e não ter pegado a bola e corrido pro meio de campo pra tentar fazer o Inter vencer o jogo, talvez seja isso, eu não sei, a gente não tem essa informação ainda com o porquê que o Ener ficou bravo, mas o fato é, o que ele fez com o Luiz no meio do campo ali, pra todo mundo ver, com o dedo na cara, o dedo em riste, ficou feio pra imagem do Ener Valencia, e ficou feio, claro, pra todo mundo que viu, mas não foi um dos fatos mais graves, teve coisa muito pior do que isso, porque começaram a bater boca ali e tal, e aí o pessoal do Deixa Disso foi separando, foi separando, e o Ener veio em direção ao túnel, e nisso encontra Magrão, diretor, que pega no ombro dele, dá meio que um abraço assim no ombro dele, e começa a conversar com ele, indo, os dois caminhando em direção ao túnel. Nisso o Ener tira a mão do Magrão, pra meio que se desvencilhar dele, e sai caminhando, acelerando o passo. E aí o Magrão pergunta pra ele assim, pô, mas não podemos nem conversar? E aí eu não sei se o Magrão fala mais alguma coisa, ou foi isso o que fez o Ener Valencia dar meia volta, ir em direção ao Magrão, e empurrá-lo com as duas mãos, com a mão no peito do Magrão. Nisso o pessoal já começa a separar, porque viu que a coisa ia ficar mais grave, porque o Magrão também é um cara sanguíneo, já ia pra cima também, e o Ener também já estava fazendo posicionamento de briga e tudo mais, e o pessoal já foi separando. Vamos entender melhor essa história toda? Vamos ver, vamos ver as imagens? Vamos lá, vamos ver as imagens aí, ó. Olha só, na hora da cronológica, ó. O Luiz Adriano fez o gol, o Juiz terminou o jogo, e ele foi lá cumprimentar o Luxemburgo. Beleza. Ó, tá vindo o Ener, ó. Ele cumprimenta os colegas, vai até o Luiz Adriano, fala alguma coisa pra ele, coloca o dedo na cara dele, e sai caminhando. O Luiz ficou sem entender nada. Essas imagens são da TNT. E tá rolando, ó. O pessoal tá caminhando. E lá em cima, vocês veem, ó. O Ener sai desviando, o Ener, o Luiz Adriano vai puxando ele, tentando entender, conversar com ele. O pessoal já começa a separar, começou a ver que não era só uma discussão, que poderia resultar em algo grave. E aí vem o Magrão, ó. O Magrão bota a mão dele, ó lá, ó. Ele tira a mão do Magrão, e eles vão conversando. Aí nós vamos pra imagem da Bandeirantes, quer ver, ó. Virou, ó. O Magrão fala alguma coisa pra ele, ele volta e empurra o Magrão, ó. E os dois já vão pra cima do outro. Aí começa a separar, ó. Ó. E eles brigando o tempo todo ali, ó. Falando alguma coisa, aí vem o Leonardo Martins, o preparador de goleiros do Inter, e leva, acompanha, o Ener Valencia até o túnel, até o vestiário. Bom, o que que aconteceu depois, a gente não sabe. Pelo que disse Gabriel, e pelo que disse também, o próprio técnico Eduardo Cudê, já no vestiário, teve uma reunião ali, com o Magrão, com o Ener, com o próprio Luiz Adriano. A informação de fora, a informação de fora do vestiário, é que eles se abraçaram, que eles conversaram, e ali terminou tudo isso aí. Beleza? Beleza. Vamos acompanhar os próximos capítulos, o que que vai acontecer, o que que nós vamos saber ainda, se essa história foi real ou não, se já aconteceu, essa, essa, essa unificação do grupo, esse abraço, isso tudo já passou. mas, 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 tem um fato, que ainda, vamos separar, que é a questão. Uma coisa, foi o Ener, colocar o dedo na cara do Luiz, brigar com ele, tudo mais, que já é algo muito grave, alguma falta de respeito, entre os dois colegas. Outra coisa, que a gente tem que separar, foi o Ener, empurrar o diretor, o seu superior, na frente de todo mundo, no estádio. Isso é algo, muito mais grave. E algo muito mais grave, também, é o que a revista colorada, publicou, hoje, após, todo esse, todo esse, todo esse embrolho. Vamos ver? Informação que a revista recebeu, na sexta, juntamente, com o time, que entraria em campo, no dia de hoje, e que se confirmou. Eles receberam a informação, de um time, que entraria em campo, eles colocaram, depois acabou, hoje se confirmou, no caso, que era o time, ou seja, era verídica a informação. Após o Ener Valencia, deixar o treino, alegando dores no joelho, um dos médicos do clube, retornou ao CT, e conversou com o Magrão, explicando que não, tratava de uma lesão, séria. O atual dirigente do Inter, na frente de outros jogadores, e funcionários, afirmou ao médico, em tom de brincadeira, que o equatoriano, estava dando um migué, ou seja, não queria, treinar, ou seja, um migué, para não treinar, comentando também, sobre o atleta, estar com a perna, pesada, pela sequência de jogos, isso, pode ter gerado, o atrito, entre os dois, após o jogo de hoje, ou seja, não seria, somente, o jogo de hoje, que teria causado, toda essa questão, toda essa, desentendimento, esse empurrão, entre o Ener, e o Magrão, a gente precisa separar, essa, o fato de hoje, em duas, em duas ocasiões, primeiro, é um desentendimento, com o próprio, Luiz Adriano, que, é um desentendimento, do jogo, foi sério, o que o Ener, o Ener fez, mas, passou pelo fato, do jogo, outra coisa, é um empurrão, no Magrão, que aí, já pode ter, uma outra causa, que é o que o pessoal, da revista, está trazendo, então, a gente precisa acompanhar, os próximos capítulos, dessa história, até o momento, a direção do Inter, não se pronunciou, e a gente vai continuar, acompanhando essa história, beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada, sobre o Colorado, um grande abraço, e até a próxima, tchau!